Salve pessoal que acompanha esse canal. Então como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a esse canal aqui onde eu reajo e comento conteúdo relacionado ao Brasil. Eu sou angolano e eu vivo aqui em Angola. Esse vídeo aqui é uma tentativa minha de documentar as minhas tentativas de conhecer um pouco mais da cultura brasileira. Então os brasileiros são conhecidos por ser um povo um pouco rude e também muito caloroso. E também, além de rude, também são conhecidos por ser um povo também muito sincero. Então no vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar 10 vezes mostrando que o brasileiro é um povo muito sincero. Um povo que fala mesmo na lata e não quer saber do julgamento alheio. Então se você é brasileiro, comenta aqui o teu estado e a tua cidade para eu saber até que parte do Brasil o conteúdo está a chegar. E caso você for de um país fora do Brasil, também comenta aqui e sinta-se bem-vindo aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo e recomenda aqui o vídeo para eu reagir. Esse canal aqui é sem mais que 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 que, 3, 2, 1 e play. Hoje é dia de se divertir com as presepadas que vos trago mais 10 provas irrefutáveis que o povo brasileiro é o mais sincerão da galáxia. Fala, doitistas. Aqui é o Norte. E começando com a sinceridade purinha e lípida do povo paraibano. Que estava enfesado e com toda razão por estar há dias sem água em casa. É um absurdo porque a gente sabe que as temperaturas estão aumentando. Está todo mundo. Dona Maria, me ligar aqui. A senhora está lavando roupa? Minha querida... E a galera só recebeu o microfone. Minha querida na roupa, seu amigo, na pia, na balança. À meia-noite. É, à meia-noite, porque não chega água durante... Nas outras pias, aí eu tenho lavanderia lá no muro. Tem meu chuveiro dentro de casa, dois. Mas eu não uso, porque não tem água. Agora, se eu não pagar o meu papel, a p*** a água contada. Me ligam uma coisinha, os meninos estão tudo fedentes. Eu sei que tu saiu na p***. Tem que falar, é, não. Tudo fedorente, minha amiga. Não tem água. Meu Deus do céu, gente, olha, a gente é rindo para não chorar, viu, Samuka? Porque eu jantar aqui, todo mundo, na hora que eu cheguei... Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa... A gente fica com o boi e lavar o rabo. Já no Fofocalizando, acharam que seria uma boa ideia perguntar para o povo na rua o que eles fariam com uma toalhinha suada da dupla Jorge Matheus. Meu Deus, o que tem que fazer? O brasileiro não é só sincero. O brasileiro também não tem limite. O brasileiro simplesmente extrapola o limite. Acho que todo mundo já entendeu o que ela disse, né? Não preciso repetir aqui nem traduzir aqui também. Caraca! Não preciso repetir aqui nem traduzir 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 aqui nem Quanto maior o sufoco, maiores os índices da sinceridade da galera. Diga o ventilador, manda ligar o ar-condicionado. Eu não aguento mais, faz alguma coisa. Você imagina eu que estou trabalhando, hein? Pô, tio, e eu estou desempregada aqui, ó. Eu só estou autorizado a entregar quando o cara me avisar que está tudo certo. Porque no caso, no caso... Ei, vem cá, pô. Vem cá. Ei. Porque no caso, ele falava que não era para me dizer para ela o valor que eu estava vendendo porque ele ia vender de outro preço para ela. Escuta essa história aí. Ele ia vender de outro preço para ela, entendeu? Mas o cara conseguiu enganar os dois. Calma aí, calma aí. Esse reportero também é maluco. Que é tipo assim, ah, está passar alguém aí, ô. Vem aqui, venha ver essa história aqui, ô rapaz, você também. Assim, brinque, dá para ver que ele também estava a passar toda hora, né? Toda hora ele estava a fazer... Não tem um brinque, ele também queria aparecer. Já que você quer aparecer, vem aqui, vem contribuir aqui para o conteúdo. E é isso, e é isso. Bora, 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 bora. Você ouviu a história aí, meu amigo? Você estava aqui mirando, você ouviu a história? Ô, eu estava vendo o gatinho passando a estrada. Ô, 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 ô. Ai, não casa. Ih, parece que isso é da Irmandade. Segura aí, segura aí. E aí, querida, você caía nesse golpe? Na sua opinião, você escutou? Eu caía de outro jeito. Eu caía em outra coisa, mas nesse golpe eu não caía. Você não caía nesse golpe? Não. Qual era o golpe que você caía? Ah, não posso dizer, porque ninguém sabe, ninguém sabe. Eu não posso dizer, não, porque é muita dureza. O golpe é dureza. É, ho, ho. Opa, Checo, tu gosta do negócio? Ai, esse microfone é muito grosso. Vai um negócio sério, tu fica com brincadeira, rapaz. Mano, estou com brincadeira não, só estou a mesma disso, entende? E aí? O que tu achou do golpe do rapaz? Olha, é bonitinho, né? Geralmente eu sou um cara que invisto mesmo, que diz respeito à paquera, meu. Já esse cidadão primeiro não lembrava quem era o Neto, e depois tratou logo de elogiar ele de um jeitinho, um tanto quanto peculiar. O craque Neto da Band? Eu nunca vi ele, não. Vamos aí, qual é o brasileiro que não conhece o craque Neto da Band? Cara, você vive onde? No Acre? Não, não. Assim, pessoal, do Acre, desculpa aí, é só pela piada mesmo e pelo humor mesmo, pelo humor mesmo. Eu sei que no Acre não é lá essas coisas que a gente precisa não falar, tá? Desculpa aí pela piada também aí, pá, vamos prosseguir. Não, não, não vou mentir, rapaz. Isso eu, eu não sou um de mentira. Tá queimando? Aí, ó, ó o churrasquinho aqui, ó. O craque Neto, quem é o craque Neto? É você? O craque Neto tá lá em São Paulo, tá falando com ele agora. É mesmo? É um prazer, viu, o craque Neto? É o Neto aquele que era do Corinthians? Isso. Aí, é ele? Gente boa, pensa aí. Eu conheci ele, Neto do Corinthians, né? Foi pro Era do Guarani, né? Foi pra seleção, não jogou nada mais, é ele. Fazer o quê, né, cidadão? É porque ele falou o cara que nem... Deus te abençoe, cristão de Deus. Não é porque tu é que pode churrasco não, é porque tu é gente. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, lugar. Sim, não importa. E se o povo já fala uns absurdos hoje na TV, você imagina nos as novidas. Caralho. Aqui o repórter perguntou a opinião dos transeuntes sobre Michael Jackson. Dizem que ele é sexual, né? Eu gosto de... Homossexual. É homossexual. Caralho, ele gosta de homem. Acho que ele é meio gay. Ele é meio boiola, hein? Ah, mas o Cadillac é um freio. Meio feio, né? Eu acho que ele é um infeliz. Esse tem cara que imita muito bem o Michael Jackson. Olha só o garotão. Isso sem música, né? Olha lá. Tá grávida. Por favor, a senhora pode responder uma pergunta pra gente? A senhora alugaria a sua barriguinha pro Michael Jackson? Com certeza não. Sim. Dois mil. Alugaria, claro. Mil reais. Você quer que mil reais? Eu quero... Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais. Mas se engana quem pensa que a turma não tem consciência política. Quando você vê assim o presidente da república viajando muito, o que é que passa pela sua cabeça? Ah, eu acho que ele tem muita grana então, né? Tá viajando. É, pode acontecer um acidente. Que tipo de acidente? Os acidentes que estão acontecendo é os viados caíram, né? Mulher pode arrumar aí na cabeça dele, né? Ah, algum outro cara pode caçar ela, né? Sei lá. Tá certo. Tá certo. Se você tivesse de ser político, você seria o quê? Vereador, deputado ou senador? Viu? Só pode escolher um desses três? Você quiser, meu filho. Seria presidente. Não quer nada, ele quer ser logo presidente. Por que você queria ser presidente? Pra ser igual aos outros, mano. Quando uma época em que o Chupa Cabra estava em alta, perguntaram pro povo o que lhe parecia. Com quem que você acha que o Chupa Cabra parece? Gogo. Batoré. Você é, pai? Moacir Franco. Mas fala que o Chupa Cabra é gay? Ah, pode até ser, né? Mas o Moacir? Não sei. Não metem a mão no fogo. Só querem vir do circo pegar fogo. E seu gentil, o povo tá todo polido e educado. Calma aí, vai ajudar você ficar, mostrar um bicho bom, feião. Você fica falando, com quem se parece? O Dada fala, ah não, se parece contigo mesmo. E tipo, você fala, não. Tipo, você fica ria, a pessoa fica bem séria e fala, não. Sério mesmo, se parece contigo aí. Tá. E você fica tipo, hum, tá, tá. Ao falar da sogra na TV, em outros tempos o povo mandava na TV. Ah, é, é. Amigo, você pudesse falar um recado agora. Com a sua sogra, qual o recado que você mandaria pra ela? A alma dava um recado pra ela se cuidar. Deixar a vida da minha mulher e cuidar dela. Ixi, eu nem sei, eu sumi da frente dela. Não é pra ser mais nunca. Tá bom de morrer. Ah, pra ver se ela para de me encher o saco um pouco, que a véia fala demais, viu? Calma aí, mas eles estão tendo noção que, tipo, tão assim, entrevistado e que isso vai passar na TV, que a sogra vai ver. Cara, essa tipo assim, por isso que algumas sogras não gostam mesmo de algum gerro por causa disso. Porque, assim, alguns mesmo são meio sem noção mesmo, né? Tipo assim, se eu fosse o sogro desses caras assim, eu ligaria e falava assim, olha. Aí, filha, tá ligado assim? Tipo, tu vai ver aqui, pá, teu namorado, teu marido aqui, olha. Vem pra casa, porque aquele gajo é sem noção. Porque se ele falar, assim, desse jeito da minha mulher, pá, não sei o que ele anda fazendo lá noutros fóruns. E também tem que se ver que nessa época se fazia muita piada com sogra e não sei o que. Então, alguns estão só pela zoeira mesmo. Outros estão se aproveitando, a bendita zoeira, pra começar a falar a verdade. Porque, assim, é brincando que se aprende e é na brincadeira que se fala algumas verdades. Maladros, maladros, estão com maladragem no tál. Da minha mulher e cuidada dela. Ixi, eu nem sei, eu sumi da frente dela. Tá pra se marrindo. Tá bom de morrer. Caralho. Ah, pra ver se ela para de me encher o saco um pouco, que a velha fala demais, viu? Mata ela. Caralho. Explodice tudo. Se você pudesse castigar a sua sogra, que tipo de castigo você daria nela? Geralmente elas são ruizinhas, né? Eu não tenho sogra. Eu pretendo ter. Sogra. Dragão. Mas e pra você, qual foi o comentário mais sincero no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo. Lembrando que pra se tornar noventista é fácil, rápido e de graça. É só inscrever-se aqui no canal. Eu vou deixar aqui ao lado os outros vídeos dessa série maravilhosa, pra você clicar e continuar maratonando. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Noite aqui. Foi. Foi. Só foram coisas bizarras. Assim, sobre as sogras, também tem a ver com o tempo. Cara, se o cara tá com uma camisa da Legião Urbana, cara... Ah, eu quero uma também, meu Deus. Ah, deixa eu entrar aqui. Ah, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, caso você não for. Fora inscrito. E... Eu vejo que vídeos assim desse tipo aqui no canal tem dado bom. Tipo, tem chegado a mais pessoas também. E eu pretendo investir nisso aqui. Tá? E nesses vídeos assim que é mais pra... Ah, 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 ah. Uh, meu Deus. Ai, uê. Que engraçadinho. Eu acho que eu vou... Vou mais nessa parada aqui. Porque assim... Comenta aqui se você preferir mais essas paradas assim que eu... Se eu fico aqui a reatou e fazer alguns comentários esporádicos. Mas também, tipo, de vez em quando, reagir a alguns conteúdos um pouco mais sérios assim. Tá? Também pra ficar ligado. Porque assim... Ah, tem muita gente adulta que me acompanha, né? Pessoa aí de 54 anos, 60 anos. E, ah... Me perdi. No que eu tava... Ah, não esquece de comentar que vídeo aqui que você quer que eu reaja. E é isso. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. E, caso esse vídeo acabe do nada...